Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube! DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! Aê, TG! Manda pra elas bater! Manda! Ui! Essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se deslacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três e... Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Ai, a baba, dá um pano da sensação Que produção é sem saudade E manda Ai, caralho Ui, 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 gente, eu A mídia aceita, meu amor Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater O que vale é bater, num três Um, dois, um, dois, três e... Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater DJ Jum Jum, o rei das nofias